Emanuel, Espírito Emanuel foi o dedicado guia espiritual de Chico Xavier e supervisor de sua obra mediúnica, que deu origem a mais de 400 livros, desobrando a codificação realizada por Allan Kardec. Nesta obra literária, tornou-se o autor de maior produção, escrevendo 113 valiosos livros, sendo 7 em parceria, e participou de dezenas de obras de autores diversos, com belas páginas evangélico-doutrinárias, prefaciando a maioria delas. Aliando grande capacidade de análise e rara objetividade, prefaciou, prefácios que valem um livro, numerosas outras obras mediúnicas, psicografadas por Chico Xavier, como todas de André Luiz, esclarecendo sabiamente os leitores e valorizando, sobre maneira, tais produções. De sua autoria, destacamos os romances históricos, as obras que analisam tópicos do Novo Testamento e da codificação kardeciana, história da civilização vista do mais além, estudo do tríplice aspecto do Espiritismo e dois livros de cunho científico. Do seu passado espiritual, sabemos que nos últimos 20 séculos, ele reencarnou várias vezes. Assim, o romance há dois mil anos apresenta-nos a sua existência na figura do senador Públio Lentoulos, autor da célebre carta endereçada ao imperador romano, onde fez o retrato físico e moral de Jesus. E em 50 anos depois, a Nestório, o escravo judeu de Éfeso, que teve a felicidade de conhecer o evangelista João, tornando-se um cristão atuante nas catacumbas de Roma. Posteriormente, Emmanuel vinculou-se de coração ao Brasil, a partir do século XVI, na figura do padre Emmanuel da Nóbrega, 1517-1570. Primeiro apóstolo do Evangelho em nossa pátria. Amor e sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares. Amor e sabedoria de administradora. Voice of the Amor e sabedoria de Emmanuel da Nóbrega,